Você que está com o rádio controle, que está com problema ao carregar a bateria, não completa todas as luzes aqui? Ou seja, você põe para carregar, ele apaga informando que está carregado, mas quando você vai ligar o rádio, ele só acende duas luzes ou três? Aqui na RR Drones tem solução para esse problema. Isso é um defeito recorrente da DJI, por mau uso. E sobre esse mau uso eu vou estar falando num próximo vídeo. A maioria das empresas que você leva seu equipamento para reparo, condena seu equipamento pedindo para você fazer a troca do equipamento ou da placa. Aqui na RR Drones a gente faz o reparo da sua placa original e volta ela para dentro do seu equipamento original. Para você substituir um rádio desse, um GL300C, que é do Phantom 3, custa por volta de R$ 900. Um GL300C do Phantom 4, custa por volta de R$ 1.200. Agora vamos no equipamento mais caro. GL300Z, o rádio que possui tela, custa R$ 3.500. Aonde esse rádio aqui pode ser reparado com o valor na base de um terço do valor dele. Então seria bem mais viável você fazer o reparo e ter um ano de garantia do que comprar outro rádio e ter apenas três meses de garantia. GL300C do Phantom 4, custa por volta de R$ 100, custa por volta de R$ 100, custa por volta de R$ 100.